Se a gente começar a olhar GPS dos atletas e etc, você vai ver que é um jogo tão dinâmico quanto... Quero saber se você concorda que o Botafogo poderia ou não disputar a Premier League para brigar pelas cabeças, nesse momento. Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar! Torcemos sem parar! E, cara, a questão aqui é a seguinte, o Alan. Bom, segundo jogo do Bruno Laje aqui no Newton Santos, terceiro jogo dele no Botafogo, foi a maior gulhada, né? O maior placar do Botafogo no Campeonato Brasileiro e a gente não sabe se foi... até vou te perguntar se foi o melhor jogo, se não foi o melhor jogo. Acho até que não foi o melhor jogo, mas foi o maior placar. Agora, eu perguntei para ele na coletiva e perguntei para o Marçal aqui também, você estava, você viu? Você estava nas duas, né? Você estava em todas, você estava em todas. E, cara, foram respostas diferentes sobre a Premier League e o Brasileiro, a intensidade do Brasileiro em relação à intensidade da Premier League. Porque antes, né? Veio o zagueiro do Flamengo aqui, Pablo, falando que aqui era menos intenso, que na Rússia, que na Rússia era mais intenso. Enfim, calou a boca porque ele não consegue nem jogar, né? Nem como reserva ele está jogando praticamente, o Pablo, o zagueiro do Flamengo. Então, o nosso futebol, de fato, melhorou. Até citei a questão do jogo aqui, o Botafogo e o Bragantino, para mim, foi um dos jogos mais intensos do campeonato, disparado. E hoje tivemos esse jogo aqui. Vocês vão ver tanto o Marçal quanto o Bruno Lages, mas eu quero a sua opinião, o Alanzito, sobre esse momento do Botafogo. E se o Botafogo joga um futebol hoje, eu perguntei para o Marçal que posição o Botafogo estaria, disputaria lá na Premier League. Mas quero saber se você concorda que o Botafogo poderia ou não disputar a Premier League para brigar pelas cabeças, nesse momento. Eu acho que nenhum time do Brasil faz isso. Nenhum, nenhum. Nem Flamengo, nem Palmeiras, nem Botafogo. Eu acho que a Premier League realmente é o melhor campeonato do mundo. Ah, isso é. Eu acho que está muito acima. Aliás, eu acho que não disputaria títulos nem na Itália ou na Espanha. O Botafogo não disputaria títulos na Itália nem na Espanha? Não, nem o Botafogo, nem o Flamengo, nem o Palmeiras, nenhum time brasileiro não acha que tenha essa qualidade toda ainda no futebol sul-americano. É uma opinião minha. Quem quiser crucificar, crucifica. Mas eu ainda não... Só não dá spoiler do que o Marçal falou para ele. Não, não. Eu ainda não acho que os times brasileiros estão no patamar dos europeus. É uma opinião. Porque eles têm o maior fluxo de caixa, a maior renda. Então, o dinheiro está lá, cara. Se um jogador se destacar muito aqui... Mas os nossos talentos são quase que inesgotáveis também, né? Estamos ficando com o dinheiro também. Mas eles logo levam? Os grandes talentos são logo levados? Os principais, talvez. Os principais. Então, assim, ainda acho que a gente não briga com ligas europeias no mesmo nível. Mas, por exemplo, o Flamengo 2019 contra o Liverpool. O Flamengo cansado lá, depois de 75 jogos, fez um jogo duro contra o Liverpool. Poderia ter sido campeão mundial. Mas o próprio Liverpool deixou muito claro que não liga lá tanto assim para aquele tipo de torneio. Então, assim, não tem parâmetro, cara. Eu acho que não tem parâmetro. E aquele era um Liverpool, talvez o melhor Liverpool, um dos melhores da história. Sim. Eu acho que não dá para você ter parâmetro, não. É uma opinião pessoal. Cada um tem a sua. A minha é essa. Mas você fala de qualidade ou você fala de intensidade? Porque são coisas diferentes. Na verdade, eu falo de poder financeiro. Futebol depende muito do poder financeiro. Aí volta mais para a qualidade técnica. Volta mais para a qualidade técnica, poder financeiro, melhor preparação física que vai culminar na intensidade. Porque a intensidade, o Marçal falou, são números. Números, tem que pegar os números. Sim, sim. Tem que fazer uma análise mais profunda. Mas no olhômetro, não consigo cravar nada diferente disso, não. Mas você não vê esse time do Botafogo muito intenso, com um padrão até europeu de intensidade? Eu vejo isso pela maneira com que joga. Até o Marçal falou, rodando de um lado para o outro. Já fazia isso com o Luiz Castro, né? E o time todo ataca, o time todo defende. Não, eu vejo evolução. Vejo evolução tanto no Botafogo quanto nas demais equipes que estão disputando ali, pelo menos do quinto colocado para cima. Você vê uma evolução tática, uma evolução em intensidade, mas ainda não acho que chegue a esse nível. É um ponto a ser estudado. Se os números mostrarem outra coisa, que nós não vimos, nós estamos gravando aqui, conversando sobre opinião, se os números provarem o contrário, eu vou ter que me render. Eu vou ter que me render. Agora, enquanto eu não pegar e olhar assim, não, peraí, os números são esses. Não dá para falar. Mudando de assunto aqui rapidamente, torcida gritou, seremos campeões pela primeira vez. E aí? E esse coraçãozinho pessimista aí, como é que está, conservador? Meu coração não é pessimista, cara. Eu sou prudente. Eu tenho um pouquinho da superstição da anti-zica também. Eu vou te ser bem sincero que eu não curto essa. Ah, já ganhou. Não gostou do canto, então? Não, gostei. Eu acho que toda manifestação da torcida é válida. Seja vaia, seja aplauso. Quem tem que administrar isso é o jogador que está ouvindo e o técnico que está comandando. Eu, como jornalista e como torcedor, eu tento equilibrar as duas paixões, porque eu tenho que trazer imparcialidade mesmo, falando de Botafogo, e eu tenho que me manter sóbrio nos comentários. O Alain, torcedor, pode entregar a taça lá em General Severiano. É mesmo, é? Pô, isso é bom. O Alain, jornalista, vai falar, não, vamos ver, o campeonato está correndo, o Botafogo tem tudo para ser o campeão, tem jogado um futebol de campeão, mas a gente tem que avaliar o jogo a jogo. Eu acho que o time está encarando cada jogo como uma final. Isso é importante. Manter esse nível de pegada, esse nível de intensidade, esse nível de comprometimento com o jogo é importante demais para o Botafogo. E a fase é iluminada também, né? A fase é mágica, iluminada. A fase é mágica, é mágica, é mágica. É, se for parafrasear o hino, é até melhor o mágico, né? É, o iluminado, porque o facho de luz, né? Na estrada dos louros, no facho de luz, que o Estrela Solitária te conduz. Muito bem, então agora vamos assistir aqui a minha pergunta para o Bruno Laje e depois a pergunta para o Marçal sobre a intensidade do Brasileirão comparada à da Premier League. Tamo junto, antenados na jogada, torcemos sem parar. Amanhã tem debate, hein? Amanhã tem debate. Resenha de Clubista FC, não perca. Tamo junto, valeu. Oi, Bruno, muito bem. David Sharp, do antenados na jogada. Parabéns pela sua vitória. Pela vitória do Botafogo. Não só a sua, a primeira é a sua. Eu queria te perguntar uma coisa aqui. Desde a sua apresentação, não pude, na ocasião, mas vou te perguntar agora. Depois, ainda mais de ter visto jogos do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro, não só do Botafogo. Muito se fala na intensidade da Premier League, que é a principal liga do mundo, com os principais jogadores do mundo, com tudo de melhor lá. O senhor trabalhou lá. E agora, o futebol brasileiro já tem mudado bastante. Achei até o jogo Botafogo e Bragantino, um dos jogos mais intensos do campeonato. Aquele jogo que o senhor não estava ainda, foi o futebol de Botafogo, mais um aqui no Rio de Santos. Eu queria que o senhor comentasse sobre essa intensidade do futebol brasileiro, que muita gente falava, não, não tem comparação com a Europa, nem com as ligas menores, mas hoje parece realmente que já está muito alta. E que o senhor comentasse também sobre a, digamos assim, a gente chama de vibe da torcida que o Botafogo hoje, colocando 43 mil, o maior público, o recorde de público, essa energia da torcida também. Obrigado. 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 mesmo, e a gente soube que o Botafogo já não ganha o campeonato há muito tempo, nós não podemos perder o controle emocional ou perder o deixar de apoiar a equipa, por a equipa eventualmente ter um deslizinho no dia, não, continuar a apoiar, porque realmente a forma como estes profissionais trabalham e trabalharam durante esta semana é realmente fantástica. A primeira ou a quarta pergunta foi... Premier League, comparação com a Premier League. Sabe, aqui o que eu senti, a primeira impressão é que, às vezes, aqueles momentos da Premier League, quando eles chegam aos minutos, o jogo fica um pouco organizado e depois começa a quebrar e começa a haver muitas transições de um lado e um outro e o que acontece mais cheio, e é terrível, e nós sentimos isso, há um contra-ataque, depois há um outro contra-ataque, e isso é um... é um... é um... é um gigaste, é um gigaste também e que torna-se sempre no jogo, e aí trouxe sempre o jogo rápido e depois com... com 40 mil... é um gigante. É um gigante. É um gigante. É um gigante. É um gigante... O Marcelo, baseando nisso que você respondeu, trabalhou com ele lá no Wolverhampton, eu fiz uma pergunta pra ele em relação à competitividade, à intensidade aqui do Brasileirão, em relação à Premier League, né, comparando com lá. Eu queria perguntar pra você a mesma coisa, certo? Porque antigamente falavam que tem comparação não só com a Premier League, mas com outras ligas lá da Europa, muito menos intenso. E agora, como é que você acha? Como é que você tá vendo isso? Então, eu acho que é bom a gente pegar números, né? A gente começar a olhar GPS dos atletas e etc, você vai ver que é um jogo tão dinâmico quanto, né? Hoje, no primeiro tempo, foi um jogo muito disputado, foi um jogo muito dinâmico, não é disputado de porrada, de bola no ar, não. Jogado realmente, né? Então, eu, sinceramente, não vejo diferença nenhuma. Eu acredito que, pra continuar mantendo esse nível de jogo no Brasil, os campos têm que estar em condição, né? A gente tem, graças a Deus, um campo que deixa, que podemos jogar e deixa o adversário jogar também. É um estilo de campo que não engana o jogador, né? E a gente pode desempenhar bem o nosso trabalho. Então, eu espero que cada vez os clubes estejam mais focados em cuidar do seu gramado, porque cada vez mais o jogo vai estar dinâmico. Você acha que esse seu Botafogo terminaria em que lugar lá? O disputaria em que posição? Que posição na primeira? Difícil falar, né? O importante é que a gente tá em primeiro aqui, focados aqui, fazendo o nosso trabalho e espero continuar somando três pontos em cada jogo.